Abertura Leve lento, nu e fiel E este vento que te navega na pele Pede-me a paz Do teu mundo Louco, livre Assim sou eu Um pouco mais Solta-te a voz Lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirei E tu o perfume De ninguém Sangue ardente Experimenta e torna os dedos de papel Luz doente Suavemente Que ainda não te disse nada Pede-me a paz Do teu mundo Louco, livre Assim sou eu Um pouco mais Solta-te a voz Lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia eu respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também